E a bossa, rrrrrrr, ril to ril, heavy metal do Smilj Squadron na pista de Ronda Clare Já domingo 12 de novembro tá o Hopi Drama, o Hopi Uma, o Hopi Speed da Baitim E o Baitim é o apamento de Bromar e Quo, forta tá abri-treçor e pa 4 da Ranca Sali Com DJ R1, John Anthony e El Simón de Tarnity e o Gio Fuertissimo O Apocaje Awo Awo, na Ura Biblio, pa 25 Rimpay Negrani e G5 Rimpay Mocha Já domingo 12 de novembro, na Tiração International Raceway Narodiclé